E aí E aí Hey galera, sou o Buganini, mais um vídeo aqui no vídeo de hoje cara 12 dias sem botar vídeo mais uma vez Então galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai jogar esse jogo aqui muito legal Eu já estou com 20 kills Eu matei 20 caras nesse jogo aí, comecei a jogar hoje ainda Galera, eu estou pro nesse jogo galera Eu estou com mais kills do que o Leonardo DiCabrio Eu estou com mais kills do que o... Do Santiburlake É galera, eu estou muito pro nisso aqui Vocês não tem ideia como que eu estou pro Então nossa Bora aí, tem umas kills aí né Vamos pegar uma Lucate Já lembrando, deixa o seu like Se inscreva no canal e clica no sininho para perder vídeos novos E saia aleatoriamente Vamos na hora de uma killzinha E essa kill foi minha Hahaha Mentiu uma kills Vem cá E ele me deixou cego Matei ele Elas matei ele O cara aí pensou que ia me matar Oh Eu posso ficar cego, mas não morro Vem cá Vem cá, duvido que ia me matar Ai meu Deus Cadê a fanta laranja Cadê essa fanta aí Ah Vou passar a manteiga nele Vou passar a faca da manteiga nele galera Eu não vou passar a faca não Vou passar a faca da manteiga Vamos lá Vem cá homem Você é meu homem Você é meu Matei ele, mas não é isso Tá bom Tá certo Tá certo companheiro Tá certo Tá bom Vamos lá Tá certo meu parce Oh mata Você que é meu A minha kill vai fugir Minha janta vai fugir Para aí Vem cá Cadê esse maluco Cadê o maluco no pedaço Cadê o maluquete Cadê o maluquete Subir aqui Melhor Aqui Malucota aqui Um pra mim Um pra mim Eu vou comer ele de pedaços Quero um pra janta Quero vinte e duas Quero vinte Eu quero vinte e quatro quilos Eu quero vinte e cinco quilos Vem cá Ah maluco Tu vai morrer hoje Não Hoje tu vai ser mais janta Vem cá Ai Tu vai ser mais janta Vou matar Vou matar Só falta um pouquinho nele Agora só falta um pouquinho Agora só falta um pouquinho Que medeca dele Ah Uh Galera Perdi um link Ai eu calei Morreu Galera mais uma kill pra mim Tocou vinte e quatro quilos Bora cansar vinte e cinco galera Família Lembrando vocês galera A gente tá chegando Tá com nove inscritos Estamos chegando A dez Estamos chegando Chegando A dez inscritos galera Vamos lá galera Vamos se inscrevendo ai Galera Que isso Vamos lá Permit Vamos se inscrever ai Vamos bater dez inscritos Em dez inscritos vai ter comemoração de vídeo especial Certo Mas não é que qualquer vídeo vai ter uma hora de duração Quase uma hora Tem vídeo que já durou quase uma hora Mas essa comemoração vai ser de um jogo aleatório Aí vocês Botei nos comentários Quais jogos que vocês querem que eu use na comemoração ai Fazem uns votos ai certo Lembrando vocês que eu tenho um facebook e instagram Eu vou criar um snapchat pra nós ai Pode deixar aqui mais pra frente eu crio Mas vamos nos importar em fazer mais kills aqui Que isso maluco no palhaço Não tem nenhum kill pra mim Olha a cambalhota que eu dou Sou profissional galera É Zoeira Eu não sou tão assim não Sou que nem jogadores Comecei a jogar Oh essa aqui era minha Me viu O milhante Milhante Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa aqui era minha Vou dar uns befs na bundinha dele Vou dar uns befs na bundinha dele Vou dar uns befs na bundinha dele Vou dar uns porradinhas nele Vou dar umas porradinhas só pra falar nele E os caras ta se matando ali ta querendo suicídio viu Que isso Olha ali o cara ali ó Olha um ali ó Foi você que matou O cara quer fazer uma kill ali ó Mal ele sabe que a kill é minha Você é meu? Matei Galera me vinguei O cara que me matou era ele Aqui se vinga Não é mais uma que pra mim aí A missão de jogo vai fazer parkour E ao mesmo tempo matar pessoas Muito legal Minha amiga Vem cá Cadê você? Se vocês gostarem desse mapinha Eu vou trazer mais esse mapinha Vem cá Ah não Você matou meu parquinho aqui ó Não Você matou aqui ó Você matou minha kill ali Vai ter um com 25 kills aí Vem cá Você é meu Ah tá parecendo que vai escapar né Ah vai escapar Quer escapar de mim? O que eu fiz? Me deu um olé sem querer O meu filho deu um pequeno olé Vem 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 pra briga Vem pros pacureiros aqui Vai Ai 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 Ficou assim ó Matei Essa aqui foi minha Deixa eu não afastar um pouco a câmera Engoli na saliva Ei Vamo né galera Esse jogo não tem música Então dá pra C outta ele sem muita atenção Então vou Se vocês conseguirem escutar barulhinho Ah esse aqui é mil Matei Agora chega de 30 aqui ó Cadê a molecote? Esse jogo é muito divertido, galera Aqui, ó Olha, ele matou Ah, tá pensando que eu tenho Ai, morri Agora estamos com 28 kills Vamos chegar a 30 kills Quero matar 30 pessoas Lembrando que as kills estão lá em cima Ah, vai matar Oxe Usou hacker Ai, me engano Não mexe comigo, não Usou hacker, não Isso é noob pra caramba Não sabe jogar, usa hacker, né Ai, meu Deus do céu Ai, aqui, ó Olha o noob entra na minha frente aqui Vem cá Isso é meu Não sei Não escapar não Vou deixar Olha, ele matou minha kill aqui, ó Esse cara parece brabo Mas eu quero pegar ele Pegar uma bau Vem cá Vem cá Que essa kill é minha aqui, ó Caramba, galera Peguei duas kills de uma vez Tô com 30 kills já Ó, aqui, ó É meu 31 kills Minha menininha Tu parece que ela não sabe jogar direito Quer ajuda aí, menina Te ajuda aí Mas eu acho que não é brasileiro, não Vem cá Cadê você que eu te matar Vem cá Coitada, menina Não sabe nem andar direito aí no jogo Opa O cara entrou aqui Cadê? Olha ele, ó Ó, o cara é noob 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 Matei 33 kills Galera, eu acho que eu sou o melhor daqui Peraí, tá Vem na minha Então, os cara é hispano Guarda, são hispanos, galera Galera, se você quer se inscrever Não importa se você é hispano De Portugal Ou Brasil Pode se inscrever Não importa o país que você é Você pode se inscrever É nóis, tu É nóis, tu Ai Vamos lá Eu quero ir voando Sem encostar no chão Ui Ó, o noob aqui, ó Ui Ah, fiz a chacina aqui Não, eu só matei uma pessoa mesmo Vamos aqui, nasceu aqui, ó Nossa, tudo Ah, pra mim, minha mãe Ai, 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 ai Morte pra todo mundo Aquela que Ó, a vida fraca, ó Matei mais um Trinta e sete kills, galera Vambora Jogo é muito divertido Vamos lá Aqui, você, molhuxco Quero você, molhuxco Quero você Molhuxco do céu Molhuxco Aqui, tá me dando fatada Tá me dando facadinha Nossa Nossa Ó, o celular tá gastando bateria rápido O celular comilão Tá com fome Uma quilo Mais uma Cadê o maluco? Cadê o maluco no pedaço? Olha, ó O maluco quer me matar? Quer ali, ó Vou jogar uma foquinha aqui Por que que tá jogando faquinha? Por que que tá jogando a faquinha? Ah, eu vou passar uma faca na manteiga nele Passar manteiga nele Vem cá Ah, esse aqui é meu Tô 40 kills já Estou pró 41 kills Cholhuxco Esse vídeo ainda tá pra sair ainda hoje Ai, vai cortar no chão Eu queria ir sem gostar Ninguém é assim, rapaz Ai, ai É Não erra não Não, não erra Ai Tão divertido esse mapinha, galera Gostei Se vocês quiserem, eu vou continuar Mais uma kill A menininha parou de jogar Desistiu Ou ela pausou o jogo do celular dela Foi jogar um CS, um LOL Alguma coisa assim E pá, né Foi jogar Eu nunca joguei LOL Nem nunca joguei CS Mas CS eu sei que é bom Já vi vídeos dele Mas LOL Eu nunca assisti Vem cá Olha, olha Olha, o maluco Coitado Eu não tomei nenhum dano Quem matou foi a menininha ali Porque senão o cara ali Não teria nem matado Coitado Nem deu um só Nem um daninho Vem cá Passa a faca em você Vem cá Passa a faca na manteiga Faca na manteiga Ai, eu levei uma kill Ai, eu levei uma 42 kills Certo Vamos chegar a 50 E encerrar o vídeo Aí, ok Vamos lá Agora tá mais difícil Agora tem Nossa Server lotado Agora está lotado mesmo Levamos mais uma Vamos lá Vamos lá Olha, olha Bolíxico Ó Ô, ô, ô Ô, amigo Amigo Matei mais um 44 kills já, hein, galera Chegar aos pouquinhos lá, hein Tem um ali paradão É, ele não quer mais viver Eu te mato Ele não queria mais viver Pra ele a vida que eu lhe Deu uma travadinha agora Pelo amor de Deus Tô com internet móvel Pra tirar aqui de casa Cartão Tô com móvel alimentado já Ainda bem que tem internet móvel Pra gravar pra vocês, né Senão o cara não teria acabado por uns meses, hein Ai Cê viu aí O cara, ele cai que nem um pão duro ali Ele cai que nem um bolo seco O cara cai que nem um Sabe aqueles pão de padaria? Então Aí ele cai assim Só que os pãos Deixam ficar fresquinhos E são duros E os pãos duros Que eles caem toda hora Os pãos fresquinhos Sendo aqueles pãos que Que eles caem na boa Assim E não faz nada Olha Passa a faca em você, maluco Aquele ali não queima o jujê, não Você quer morte? Você tá achando que eu só queima, maluco Oh, amor Deixa comigo, né, maluco Pode deixar Vai ter treta com você também Vai ter treta 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 Vai ter uma treta Que vocês não imaginam Vai ter uma treta aí Olha a treta aqui, ó A briga, a briga A briga Tá aparecendo O caíta furacão Cadê, irmão? Como se fala o nome do negócio? Siga em frente Olhe para o lado Eu esqueci o nome Caíta furacão Sei lá Olha o maluco aqui, ó Coitado Ele não vive mais 48 quilos Vamos lá Tá bom Vamos chegar a 60, galera Iniciar Porque o vídeo tá curto ainda Olha o maluco Essa menininha morreu Ela nunca vai mais viver Ai, aquilo Aquilo era minha Não era dele Como aquilo era dele? Ah, esse maluco Mexeu comigo Esse aqui é ele Olha lá É ele ali Tenho certeza que ele Conseguiu Consegui ele Consegui ele Consegui ele Olha ele, ó Você A vingança do século Ah, ele é muito bom Ou ele tá usando o racunho Ele é melhor que eu mesmo Ó Bora, mulher que joga A bosta do tempo Ó O cara tá achando que é quem O cara é bom Na faquinhazinha Pra mim O mais forte É esse aqui, ó Essa facônia Não é esse aqui, ó É, mas ajuda também Tá de emergência Ah, ele me deu um lé Olha a treta Ô, louco Vem pegar Se tem corajito, ó Vem, moleu Acho que eu venho Vem, vem, vem Me matei Mas ele me matou Ao mesmo tempo também Ou mataram ele Sei lá Ô, louco 50 quilos já Vamos para 60, né Última A gente tá curta ainda Vamos lá Vamos lá, molético Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem cá Minha bonita Você nem tá com o cavalo de rabo não Puxa O louco não vai viver Adeus, companheiro Até mais tarde, meu amigo Até mais tarde, meu amigo Ah, eu matei o cara ali Oi, meu amigo Oi, meu amigo Oi, June Oi, meu amigo O que você tá fazendo? Eu sei o simples do inglês, galera Eu sei tudo Oi, June O que você tá fazendo, meu amigo? Ah, vem cá Quero pegar vocês Eu vou passar a manteiga em vocês Eu sei o que eu falei agora Killers E eu sei que eu assassino Uma golezinha Mas eu, Killers Eu compenso os dois E eu é você Você Assassina Dá licença Eu quero saber É quem passa a manteiga Eita Infelizmente ele morreu Eu matei ele Eu quero saber É quem passa a manteiga Eu quero saber É quem passa essa manteiga aí Eu passo a manteiga Nossa, o cara perdeu vida De nada Olha o cara ali Para eliminar o Michael Jackson Tunte Tunte Ó Que risada Tunte 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 Ai, morri Bobi aí, dancei Cara, eu tô com 5D3kg Ainda? Ah, não Não, não, não Não, meu amigo Não Não, meu amigo Não, meu amigo Ei, meu amigo Let's go Ei, meu amigo Vamos lá O cara tá usando luva Tá estiloso Devei dois Não, devei um Chegando lá no meu desejo Morri Mas ali Deu pra fazer uma chacina boa, cara Teve uma manteiga ali Quero saber Quem passa a manteiga Eu, eu passo a manteiga Vamos lá Let's go People Vamos lá, pessoal Hey, my friend Hey, my friend Hey, my friend Surprise Oh, my God Surpresa Hey, my friend Surprise Surprise, my friend Good night Até mais tarde Eu vou encontrar ele mais tarde Olha o cara Querendo passar a faquinha Molhuzco Veio de lá Vem cá Passa para A gente vai fazer Vou fazer a chacina Não sei Sai Oxi O cara tá comendo A vida que ele matou É isso mesmo, produção? É Por que essa produção? Vamos lá Vamos jogar bomba No filhado dele Ah, maluco É hacker Esse é hacker Eu conheço Quando eu vejo um hacker Eu conheço Esse hacker Ele é hacker Ah, tá com pouca vida Aquele ali Ah, fiz Facebook Pelo amor de Deus Morreu Olha a carinha dela Carinha triste Parece comer o pão Ah, o cara morre Oh, eu não vi que uma briga Legalzinha aqui pra mim 58 kills Fácil Meu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Avistei os bandidos Avistei o bichone Esse bichinho Oh, meu Deus Vamos lá Oh, meu Deus Vamos lá Oh, meu Deus Vamos lá Surpresa Surpresa Sentiu saudade de mim, amigo? Você acha que eu tava brincando? Se bem que eu não vou jogar Do que você agora Tá fazendo Naruto Ah, maluco Ah, ele vai matar Ele matou Falei Falta mais 2 kills pra mim Estamos com 20 minutos Que Deus Vamos procurar os molhiscos aqui Para saber Quem passa manteiga Quem passa manteiga nesse bucho 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 Tum, 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 tum 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 Tum, tum Tum Mais uma kill Uh Galera, mais uma kill E nós terminamos Nossa, o cara ninja Não é possível Mais uma kill só Vamos lá Vamos lá One kill Uma kill Uma mais Uh Vem cá Meu companheiro Usando lugar E galera Atingimos a 50 Pegamos 51 61 aqui Ah Por favor Galera Me filma Galera Do céu O que foi Então galera É o seguinte Espero que vocês tenham gostado Deem seu like Certo Inscreva-se aqui No canal E clica No sininho Para não perder Se inscreva-se no canal Todo dia Eu tenho o facebook E o instagram Certo Então galera Falou E Tchau My friends Tchau 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 Tchau